Pessoal, vamos lá! Hoje eu vou mostrar pra vocês como proteger suas placas de isopor com argamassa e tela. Bom pessoal, é isso aí, vamos lá! Chegou a hora de fazer a preparação da argamassa. Vou usar aqui um balde pra jogar a argamassa aqui direto e fazer a mistura. Um saco de argamassa vocês vão usar aí 5 litros d'água pra fazer a mistura e a homogeneização. Ok? Vou ter aqui a ajuda de um mexedor mecânico, um mexedor da Wunder, que vai me facilitar aqui o trabalho e a homogeneização. E a tela de fibra de vidro, uma tela de fibra de vidro profissional pra esse trabalho aqui. Ela vai dar mais proteção, mais resistência no seu trabalho. Depois da argamassa pronta e homogeneizada, vamos vir aqui com um rolo de textura, ou um rolo cabelo de anjo, pra fazer como se fosse uma textura rolada sobre a superfície das placas de isopor. Depois vamos colocar a tela sobre ela e passar a desempenadeira pra retirar o excesso de argamassa. Depois de seco, se desejarem, pode dar mais uma de mão pra dar uma boa reforçada e deixar aí o seu trabalho com mais resistência. Pra depois vir com qualquer trabalho por cima, textura, grafiato, o que vocês desejarem. Mas essa primeira etapa tem que ser feita. Vamos lá! Bom pessoal, vamos lá! Chegou a hora de colocar a mão na massa. Vou depositar aqui 5 litros d'água pra esse saco de argamassa aqui. É uma argamassa C3, uma argamassa mais resistente aí. Uma argamassa colante, que vem de encontro pro nosso trabalho. Que é passar sobre a placa de isopor e depois colar a tela de fibra de vidro. Veja bem como uma ferramenta mecânica nos ajuda. É uma maravilha, não? Muito fácil mesmo, homogênea e deixa numa textura no ponto aí pra nós usarmos. É claro, depois tem que fazer limpeza aí no aparelho, hein? Pra massa não secar e depois ser mais difícil pra retirar. Bom, e agora chegou a hora de recortar a tela de fibra de vidro. Eu vou recortar aqui no tamanho lá certinho da extensão do trabalho que eu vou fazer, das placas de isopor. Essas telas aqui, é uma tela profissional, vocês vão encontrar aí. Elas em rolo de 50 metros de comprimento por um de largura. Essas duas placas deitadas vai dar um metro de largura. Então ela vai dar aí o tamanho certinho pra mim posicionar em cima e usar ela. Aqui eu estou usando um rolo de textura ou um rolo cabelo de anjo. Vocês vão fazer aqui, pra facilitar o trabalho de vocês, pra quem não tem ainda experiência, o estilo uma textura rolada. Veja, fácil, simples e rápido. Claro, aqui no vídeo é tudo mais rápido. Mas, vocês pegando o jeito, vocês vão conseguir fazer esse trabalho aí de textura rolada com facilidade. Feito a textura, agora vamos colocar a tela sobre a superfície. Veja, como que ela para com facilidade. Vocês podem usar uma menor ou, se tiver já uma experiência, uma maior. Pessoal, agora vem mais uma etapa muito satisfatória de ser feita. Que é passar a desenpenadeira sobre a tela de fibra de vidro. Parece uma mágica. A tela que está por baixo da tela, vai vir pra cima e vocês vão retirando o excesso com a desenpenadeira. Onde faltar, veja. Vocês vão preenchendo. Como tem aqui as uniões das placas, vocês vão preencher ali. Nesse caso aqui, nas uniões da placa, não foi preciso colocar a fita telada. Porque, já vamos vir com a tela de fibra de vidro por toda a superfície. Vocês vão desempenando. Preenchendo onde falta. Vocês vão ver. Depois que vocês pegarem o jeito, vocês vão fazer aí, dando risada, esse trabalho. É bem divertido mesmo e satisfatório. E ainda mais, se vocês forem fazer na casa de vocês. É uma grande satisfação vocês fazerem um trabalho desse. Depois vocês verem o resultado. Terminando aqui, veja. Pessoal, vocês viram que interessante. A própria argamassa, que já vai na parte de baixo. Quando vocês moldam, colocam a tela de fibra de vidro. E posiciona ela, ela vai para a grudada. Depois com a desenpenadeira, vocês vêm pressionando. E aquela argamassa que está aí embaixo, vai subir. E vocês vão retirando o excesso. Onde faltava, vocês preenchem até finalizar. Como eu fiz aqui. Bom pessoal, aqui agora eu vou vir com a desenpenadeira maior. Só para retirar aqueles degraus que ficaram quando eu fui passar a desenpenadeira menor. Vocês regularizando esses degraus, deixando ele bem uniforme. Quando vocês vêm com a aplicação da segunda demão. Vai ficar tudo uniforme. Sem precisar de muitos reparos. E depois vai ficar tudo pronto para a próxima aplicação que vocês forem fazer. Uma textura, um grafiado, o que vocês desejarem. Veja o resultado. Que show, hein? Perfeito. Pessoal, isso está aí. Acabei de mostrar para vocês como fazer a proteção sobre o seu isolamento térmico. Isolamento acústico com placas de isopor. Essa tela vai dar toda a proteção e resistência que o seu trabalho precisa. Para durar durante anos e anos. Pessoal, isso está aqui. Tela de fibra de vidro. Para fazer um trabalho de primeira qualidade do lado externo da sua casa. Tem que ser usado essa tela. Gostaram do vídeo? É claro. Deixe o like. Se não for inscrito, inscreva-se. E ative o sininho de notificações. Ah, quiserem dar mais uma reforçada. Esperem secar. E mais uma demão de argamassa por cima. Ok? Quanto mais reforçado, o seu trabalho vai ter mais resistência. E é isso aí. Foi. Pessoal, agora vem cá. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Veja. Já está na parte da tarde. Secou. E eu vou mostrar a resistência com apenas uma demão da argamassa aplicada. Está flexível. Eu estou apertando, não está afundando e nem trincando. Então, veja que resistência que dá a argamassa com a tela de fibra de vidro. E depois, na segunda demão de passada aqui na tela, deixando tudo uniforme, vai ficar um trabalho de primeira qualidade. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.